Olha, eu quero te chamar, te chamar, te chamar, ofereço a todos meus 40 mil seguidores Estamos ultrapassando 40 mil seguidores, é uma alegria muito grande O que você acha? Eu acho maravilhoso Um beijo a todos vocês Deus abençoe sua vida Deus abençoe Eliseu estava no campo trabalhando Com seus dois, a terra estava lavrando De repente, chegou o profeta Elias Cansou-lhe a tapa, disse me segue Eliseu matou os dois, que não atrai Seguiu Elias por muitos dias Lá no Jordão, vejam só que maravilha Deus revelou que ia arrebatar Elias Eliseu perdeu a tapa de Elias Senhor meu Deus, eu quero a tapa de Eliseu Eliseu perdeu a tapa de Elias Senhor meu Deus, eu quero a tapa de Eliseu Eliseu se aproximando do Jordão Eliseu se aproximando do Jordão Com a tapa que trazia em suas mãos Onde está o Deus de Elias? Onde está o Deus de Elias? Eliseu perdeu a tapa de Eliseu Senhor meu Deus, eu quero a tapa de Eliseu Eliseu perdeu a tapa de Elias Senhor meu Deus, eu quero a tapa de Eliseu Oh glória a Deus Eliseu se aproximando do Jordão Com a tapa que trazia em suas mãos Onde está o Deus de Elias? Onde está o Deus de Elias? Águas se abriram e ele passou Todos que viram de alegria se diziam Sobre Eliseu, eu quero a tapa de Eliseu Eliseu perdeu a tapa de Elias Senhor meu Deus, eu quero a tapa de Eliseu Eliseu perdeu a tapa de Elias Senhor meu Deus, eu quero a tapa de Eliseu Deus te abençoe o nome de Jesus Em nome de Jesus eu seja abençoado Amém A CIDADE NO BRASIL